Você conhece os métodos de clonagem de Shang Tsung? Sim, mas vai te custar uma boa grana. Terei o que quero, queiro! Round 1. Fight! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Transcrição e Legendas Pedro Negri Poucos trairiam Kotal Kahn E aí Os dentis FIGHT! 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 Finish her! Kainus wins! Kainus wins! FIGHT! Enfrentar você é pouco pra mim. Eu mal consigo me aguentar. Sua faca não pode com o meu chapéu. Round 1. FIGHT! FIGHT! Cope for! Round 2. FIGHT! Tchau! 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 Ac seeing this is... Sua alma é escura como a noite. Vindo de você é um grande elogio. A sua maldição será minha. Round 1. Fight! A sua maldição será minha. A sua maldição será minha. A sua maldição será minha. Finish him. A sua maldição será minha. O Shokan não levarão mais armas pra você. Quer um aumento? 10% tá bom? Pegue seu dinheiro e seu clã e saia da Exoterra. Round 1. Fight! O Shokan não levarão mais armas pra você. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não deixe o dragão negro pisar na exoterra. Eu vou aonde o dinheiro me chama, amor. Não tem nada pra você, Keino. Round 1. Fight. Não tem nada pra você. Não tem nada pra você. Não tem nada pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora o que eu quero fica além do alcance. Eu tenho que merecer. Eu venço muito, mas nem sempre. E quando eu venço, eu posso saborear. Eu venço muito.